Música Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Que é causagem de causa Que é sambagem de pinta Que é causagem de causa Quem olha o nosso pão de pira Que é causagem de causa Que é sambagem de pinta Que é causagem de causa Quem olha o nosso pão de pira Então, samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Vai samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Vai samba, desfila com as amigas vai Vai samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila com as amigas Vai samba, desfila com as amigas vai